O carpa, ele é um laranjão, tá vendo? Talvez a Thaísa do futuro, daqui a uma hora, me odeie. Eu fiquei muito na dúvida de como que ia ficar. Oi, como vocês estão? Então, mais um vídeo começando aqui no canal, e dessa vez eu vou usar o tonalizante da Camaleon Color, que várias meninas me pediram pra usar, e inclusive eu já queria testar esse produto. Então eu finalmente decidi comprar, várias pessoas já tinham me pedido, então se você tinha me pedido, comenta aí embaixo pra eu poder saber. E aí, temos muitas coisas para falar sobre esse produto antes de fazer, porque eu fiquei na dúvida de várias coisas, então vamos começar tudo sobre ele, e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. É a primeira vez que eu vou usar, então estamos testando juntas aqui. E aí eu mostro o processo todo, e depois a gente fala sobre tudo que eu achei do produto. Pra gente começar, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, comenta aí embaixo o caí de paraquedas pra eu poder saber. Seja muito bem-vinda, já se inscreve aí no canal. E se você ama esses vídeos de ruiva, esses vídeos de tonalizante, já deixa seu like, me ajuda muito. E bora pro vídeo. Então, vocês tinham me pedido pra poder testar esse produto, e eu sinceramente era bem curiosa pra testar. Porém, quando eu comecei a pesquisar mais, eu fiquei bem na dúvida sobre a cor. No final, eu decidi comprar o carpa e o capivara, mas assim, eu fiquei muito, muito, muito na dúvida. O primeiro que eu ia comprar era o raposinha, porque eu achava que o raposinha ia ser tipo o meu tom. Porque raposa, normalmente, tem um pelo meio laranjinha, mas é claro, é meio dourado. Então, eu achava que o raposinha seria isso, mas gente, o raposinha não tem nada a ver. Ele é bem mais fechado. E pro meu tom, eu acho que não ia ficar muito bom. Então, eu fiquei bem na dúvida de comprar. Outro que é muito famoso é o flamingo, só que o flamingo é bem aceso, tipo, bem aceso. E eu super acho que ele vai cair pro vermelho, então eu também fiquei no medo de comprar ele. E aí, eu fiquei pesquisando, vendo vários vídeos, vendo várias fotos pra tentar entender o que eu precisava comprar. No final, eu resolvi comprar esses dois aqui, porque o capivara, ele é um bem fechado, bem dourado. Ele vai muito pro dourado. E o carpa, ele é bem laranja e ele é bem aceso. Então, se você parar pra pensar, a minha mistura de ruivo, quando eu quero chegar nesse tom aqui, é justamente isso. A gente usa um tom que é mais dourado e um tom que é mais laranja. Então, pra mim, fazia sentido na minha cabeça. E por isso, eu resolvi comprar esses dois. Mas, não achei nenhum que eu quisesse testar puro, assim, ah, não, acho que esse aqui vai ser, vamos, puro. Porque eu acho que nenhum ia chegar no tom que eu gosto. Eu gosto desse ruivo que tá aqui, que é um ruivo dourado, um ruivo nude. E é um ruivo que fica mais natural. Eu não gosto quando cai pro vermelho, eu prefiro que caia pro laranjinha. Mas eu também não gosto de algo muito aceso. Eu gosto daquela coisa mais dourada, mais nude, mais natural. Então, não achei nenhum que desse pra usar, assim, sozinho. E por isso, eu achei que a melhor solução seriam esses dois aqui, que é um ruivo bem mais dourado e um ruivo laranja, pra poder chegar no meu tom. E aí, eu decidi fazer alguns testes. Eu gostei muito disso, eu vi algumas meninas fazendo e resolvi fazer também, porque realmente dá pra ter uma noção melhor. Então, aqui, eu fiz no papel as cores pra vocês poderem ver. Então, esse aqui é o capivara. A gente vê que ele é bem dourado, bem mais puxado pro loiro e bem escuro também. O carpa, ele é um laranjão, tá vendo? Inclusive, na câmera, não parece tão aceso, mas ele é bem, bem, bem aceso. Então, o carpa é esse aqui. Aí, eu fiz algumas misturas pra testar. Essa aqui é se eu usar dois pra um do capivara. Então, duas partes de capivara pra uma parte de carpa. Fica assim. Se eu usar meio a meio, ele fica assim. Então, uma parte de capivara pra uma parte de carpa. E aqui é se eu usar mais carpa do que capivara. Então, duas partes de carpa pra uma parte de capivara. E aí, eu fiquei bem na dúvida também. Mas, eu acho que pro meu tom, o meio é o melhor. Então, eu vou usar metade de cada e vou diluir em creme branco. E aqui, você tem que pensar qual tom você gosta. Se você gosta de um tom que é mais laranja, mais aceso, você tem que usar mais carpa. Se você quer uma coisa quase loira, você tem que usar mais capivara. Então, isso é uma coisa que você vai ter que pensar aí. Qual é o tom que você quer? Essa máscara tonalizante é quase como escolher a sua tinta de ruivo. Você vai ter que ver vários tons e talvez fazer misturinhas pra chegar no que você quer. Até porque eles têm várias outras cores desse produto. E apesar de eu achar isso uma coisa muito legal, você poder construir exatamente o tom que você quer, é uma coisa um pouco arriscada. Porque pode não ficar exatamente o que você queria. Você vai ter que ter bastante cuidado aí pra pensar qual misturinha fazer, qual proporção fazer, pra chegar no seu tom. E mesmo depois de fazendo tudo isso, eu ainda estou um pouco receosa. Não sei se vai dar certo. Uma coisa muito doida também é que eu achei o processo muito diferente daquelas outras máscaras que eu testei aqui no canal. Porque a maioria você lava o cabelo com shampoo e com o cabelo úmido você aplica a máscara. Aqui ele está falando que você tem que lavar o cabelo, secar o cabelo, então ele tem que estar seco, pra daí você vir com a máscara. E outra coisa que eu achei muito doida é que ele fala pra você deixar de 30 a 40 minutos. Que é o tempo de uma tinta mesmo. Normalmente, máscaras tonalizantes são 10, 15 minutos. E aqui está falando de 30 a 40. Então essas duas coisas me deixaram meio assim. Eu prefiro lavar o meu cabelo e... Tudo bom. Eu prefiro lavar o meu cabelo e aplicar com ele úmido. Porque dá muito menos trabalho do que você ter que lavar o cabelo, esperar ele secar e depois vir com o produto. E o tempo de espera também eu achei muito tempo. Então assim, duas coisas. Um, vai te levar mais tempo pra você fazer. E a segunda é que eu fico um pouco preocupada de deixar tanto tempo assim esse produto no meu cabelo. E ele ficar com uma cor muito forte. Então não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas eu vou diluir ele bastante em creme branco. Uma coisa que eu acho sobre esse produto é que ele é bem pigmentado. Bem pigmentado mesmo. Inclusive, só de fazer ele no papel rapidinho, o meu dedo já ficou manchado. Então ele é bem pigmentado. Por isso eu vou ter que diluir bastante em creme branco. Vou mostrar tudo pra vocês. E aí a gente vai com metade de cada na proporção também. Como eu já falei nos outros vídeos, quando eu faço essas máscaras tonalizantes, nunca é pra mudar a cor que tá no meu cabelo. Então eu gosto desse ruivo exatamente assim. Só que quando você pinta o seu cabelo e o tempo vai passando, conforme você vai lavando, a cor vai ficando muito opaca, vai ficando meio sem brilho. Então quando eu faço máscaras tonalizantes, é só pra voltar o brilho da cor. Dá uma acendidinha no laranja de novo, mas é algo bem sutil. Então pra mim, eu não gosto que mude a cor que eu tô. Só que dê aquele brilho e aquela acendidinha na cor. Acendidinha. Mas nada que você olha e fala, meu Deus, mudou a cor. Então se você quer que mude a cor, se o seu cabelo desbota muito, por exemplo, aí sim, talvez você queira deixar mais tempo. Pra mim, como é só pra voltar o brilho da cor e dar uma acendidinha no laranja, eu tô achando que eu não vou deixar tanto tempo assim. E vamos começar, né? Então eu vou ter que lavar o meu cabelo, volto aqui pra poder secar rapidão, e aí a gente aplica o produto. Voltei, então lavei o meu cabelo só com shampoo. Eu usei o meu liso micelar da Salon Line, eu gosto bastante desse shampoo, eu acho que ele limpa bastante. Então vamos secar o cabelo. Eu achei essa parte bem chata, sinceramente eu super considerei em fazer com o cabelo molhado. Mas estamos gravando o vídeo, né? Vamos fazer direitinho pra vocês. Então vou secar com essa minha escova aqui, eu gosto muito dessa escova, acho ela muito prática pra você secar o seu cabelo. Então vamos secar com ela. Ok, então cabelo seco. Assim, não está perfeitamente seco, não. Sinceramente fiquei com um pouco de preguiça de fazer essa parte, mas já está seco o suficiente. Vamos fazer assim. Então estou aqui com o meu potinho pra poder fazer a mistura. E eu vou usar essa máscara aqui da Pantene, porque ela nutre bastante o cabelo. Então vou usar essa, eu gosto muito dessa máscara. Eu estou fazendo isso junto com vocês, então também estou descobrindo agora. Mas vamos lá. Ó, vou pegar... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Coloquei oito, tá? Eu gosto de ter uma quantidade grande pra conseguir passar direitinho em todo o cabelo. Então coloquei essa quantidade aqui, uma quantidade muito boa. Se você tiver o cabelo mais curto, talvez você não precise de tanto. Eu vou fazer meio, então a mesma quantidade de carpa com a mesma quantidade de capivara. E eu vou colocar aqui na espátula pra poder ter mais controle. Então eu vou colocar essa quantidade aqui de carpa e a mesma quantidade de capivara. Vou misturar pra ver como vai ficar a cor dessa mistura. E aí a gente vê o que a gente faz. E ele ficou nessa cor aqui, tá vendo? Um ruivo bem nude, bem natural. E agora? Eu uso assim ou boto um pouquinho mais de carpa? Eu acho que eu vou botar um tiquinho, mas é assim, um tiquinho mais de carpa. Tiquinho. Tô colocando esse tiquinho, é uma gota do de carpa. Só porque eu achei que ele ficou muito loiro. Sabe? Então tiquinho mesmo. E ele ficou nessa cor aqui, tá vendo? Um pouco mais laranjinha. Acho que eu vou nesse tom aqui mesmo. Tô com um pouquinho de medo. Não sei se eu deveria estar fazendo isso. Sabe aquele momento que você para e fala assim, talvez a Thaísa do futuro daqui a uma hora me odeie. Mas a Thaísa do futuro vai ter que lidar com isso, porque a gente vai testar. Então ficou nessa cor aqui e vamos testar. Talvez eu me arrependa, mas eu não vou usar luva. Cara, eu odeio usar luva. Não acho prático. Não acho fácil de passar o produto. Me dá um pouco de preguiça também. Então vou usar com a mão. Vou passar bem rapidinho e aí já lavo. Pra não manchar. Vamos ver. Como tá bem diluído no creme branco, eu acho que não teremos um problema. Tô passando aqui na mão primeiro e vou começar a passar. Passar no cabelo. Nossa, tem um cheiro muito bom. Muito bom mesmo. E quando chega aqui na parte da raiz, eu faço assim, ó. Eu passo a mão, mas eu não encosto na raiz. Porque como a raiz do meu cabelo, ela tende a acender mais, porque a nossa raiz é mais quente que o resto do nosso cabelo, eu não gosto de encostar muito na raiz. Então passei todo o produto no cabelo. Vou lavar a minha mão pra não manchar muito. Mas, inclusive, eu tinha falado que a quantidade era muita coisa. Não achei muita coisa, porque como o cabelo tá seco, é diferente. O cabelo dá uma absorvida mais no produto. E eu acho que eu vou deixar 25 minutos. Então ele fala de 30 a 40, mas eu acho que eu vou deixar 25, no máximo 30. Quando eu lavar, eu conto pra vocês quanto tempo eu decidi deixar. Como ele tá bem diluído, eu não tô tão preocupada. Mas vou esperar o tempo, o lavo, e aí a gente conversa sobre o que eu achei. Voltei! Então lavei o meu cabelo só com água mesmo, ok? Não passei shampoo, nem condicionador, nem mais, porque era nada disso. É pra você lavar só com água. Então ele está assim. Vamos secar. E eu vou usar esse produto aqui da Mr. Hair, que eu tenho gostado bastante. Ele é um vinagre capilar e ele tem proteção térmica. Não usei quando eu fui secar antes, porque como a gente ia usar a máscara tonalizante, fiquei preocupada de mudar alguma coisa. Vou passar esse produto aqui da Ocephes também, que eu tô viciada nesse produto. É muito bom e tem um preço surreal. Então assim, um dos melhores produtos que eu uso no meu cabelo, tá? Ele fica... Como eu posso dizer? Ele não fica com tanto frizz, ele parece mais saudável, ele parece mais cuidado, sabe? Então tô gostando bastante de usar esse produto. Eu uso ele tanto quanto ele tá molhado, quando ele está seco e ele não pesa nada, o meu cabelo. Então tô usando direto, gostando bastante. Agora que o cabelo tá seco, eu vou fazer umas ondinhas com a chapinha, porque eu não gosto do meu cabelo lisão assim. Então vou fazer umas ondinhas com a chapinha. E se você não viu ainda como eu gosto de enrolar o meu cabelo, eu gosto de colocar a prancha assim, deitada, e eu passo meu cabelo por baixo, por cima e pelo meio. Aí eu fecho ela e venho deslizando na diagonal, porque se você usar assim, o cacho fica bem caixão, e se você fizer assim, ele fica mais ondinha. Então eu faço isso. E aí ele fica assim, e depois que você for abrindo, ele vai ficando tipo umas ondas assim. Gosto bastante de fazer assim, porque eu acho muito prático. Então vou fazer no cabelo todo, e aí a gente fala sobre a cor. Voltei! Então cabelo pronto, já fiz meus cachinhos que eu amo, e o cabelo ficou assim. Então vamos falar tudo o que eu achei sobre o produto, mas já comenta aqui embaixo o que você achou da cor em mim. Então vamos falar sobre o produto. Então, vamos começar com o processo de aplicação. Eu achei um pouquinho chato você precisar estar com o cabelo seco. Sobre a escolha do tom, eu fiquei muito na dúvida de como que ia ficar, e eu acho que pra esse produto você tem que fazer teste, não tem como. Você tem que mais ou menos entender ali o tom que você quer, ver a mistura que você acha que casa melhor, e testar. E aí você vai ter um ponto de partida, caso você, ah não, quero mais laranja, então vou botar assim da próxima vez, pra você ter uma referência de como fazer, porque dá pra fazer muitos tons com esses matizadores da Camaleão. Sobre o tom que ficou no meu cabelo, eu gostei bastante, porque é aquele ruivinho dourado que eu gosto. Então achei muito bonito, não muda muito pra cor que eu tava, porque de novo, eu não quero mudar a cor que eu tava, eu só queria dar um brilho pra cor, e eu acho que ele dá super, achei muito bonito, gostei bastante do produto. Então se você quiser o meu tom de ruivo, que é esse ruivo mais dourado, mais nude, essa proporção de meio carpa e meio capivara, eu acho que dá super certo. Talvez na próxima vez, eu coloque ainda mais um pouquinho do carpa, pra ele ficar um pouquinho mais laranja, mesmo que no primeiro dia eu ache um pouquinho mais laranja, só pra depois quando desbotar, ele ficar com um pouquinho mais laranja do que tão dourado. Mas eu achei o tom muito bonito, da próxima vez eu vou testar com um pouquinho mais de carpa, só pra ver como ele vai ficar. E sobre a diluição, então eu coloquei 8 colheres, pra duas de tonalizante, né, então coloquei um de carpa e um de capivara, e eu achei que a diluição ficou boa, me dá mais certeza de que o cabelo não vai manchar, que o produto tá bem diluído, até porque ele parece ser bem pigmentado. Então eu gosto fazendo assim. Se você tem um cabelo mais escuro, e tá achando que não vai pegar muito fácil com essa mistura, você pode colocar menos colheres do creme branco, então colocar 6, 4, depende muito do seu tom de cabelo. Se o seu tom for mais escuro, talvez valha a pena você botar um pouco menos de creme branco, pra pegar melhor aí, mas você tem que ir fazendo os testes, como eu falei, é teste, não tem muito como fugir disso, mas aí você já tem uma referência sobre o meu cabelo. E sobre o tempo, eu deixei 30 minutos. Se você dilui bastante, eu não vejo problema de deixar 30, 40 minutos. Mas toma cuidado se você não for diluir tanto, porque ele vai ficar bem forte. O ruivo sempre tem esses ajustes que a gente tem que fazer pra nossa cor, não tem muito como fugir disso, e é um teste. Então mesmo que você mande mensagem falando, Thais, olha, o meu cabelo é assim, o que você acha? O que eu faço? Qual a mistura? Quanto tempo? Quanto de creme branco? Posso super tentar te ajudar a entender, mas vai ser um teste, você vai ter que colocar no seu cabelo pra ver como vai ficar, e aí você tem um ponto de partida. Então nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês justamente isso. Eu testei o produto pela primeira vez, também não sabia sobre a mistura, não sabia sobre quantidade, e ele ficou assim, eu gostei bastante. Mas agora eu já tenho um ponto de referência. Então o dia que eu quiser o meu cabelo um pouquinho mais laranja, eu sei que é só eu colocar um pouco mais do carpa. Se eu achar que o meu cabelo desbotou muito, eu posso botar um pouquinho menos de creme branco, ou deixar ele um pouquinho a mais no meu cabelo. Então a gente tem que ir fazendo esses ajustes, você precisa de um ponto de partida, e por isso você vai ter que testar aí. Comenta aqui embaixo se você já testou algum produto da Camaleão, qual que você usou, e o que você achou do resultado, também pra gente poder conversar mais sobre depois. Espero muito que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, pergunta, deixa aqui embaixo pra eu poder saber. Se você decidir também testar, me conta, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver. E se você não deu like nesse vídeo ainda também, e curtiu, já deixa esse like, me ajuda muito. E até a próxima. Tchau!